Doutor Valmir das garrafadas, olha aqui ó É o doutor dos pobres, o doutor Valmir fica no meio do hospital e da clínica Esse homem aqui é um fenômeno, 20 reais a garrafada do doutor Valmir Começando um ano vendendo já, o doutor Valmir é o sucesso da Itapoca Viviane do lanche aqui ó, show, show, pastel de qualidade Mostra aí Viviane, olha aí, como sempre, olha aí ligado O melhor paixão da Itapoca é aqui ó, pastel, coxinha, tapioca, caldo, café, água de coco, bolo E aí ó, eita, chega chinelo que você sentisse o cheiro aqui desse bolo e dos paixões da Viviane do lanche Essa aqui é o primeiro lugar, por isso que vende muito, porque só vende o que é bom, Viviane do lanche Trabalha entre os dois, fica no meio do hospital São Camila e da clínica do doutor João E aqui é o doutor Valmir dos pobres, das garrafadas, 20 reais a garrafada Escudo, esposo, da nossa amiga Viviane do lanche, é show, tamo junto, misturado E aí, quer dizer, começando o ano, Viviane Muito, com as bênçãos, né, bênçãos, felicidade, saúde É, o resto a gente corre atrás, né O resto é Deus, o resto a gente corre atrás Show, tamo junto, misturado, bom dia a todos Hoje é o primeiro dia do ano do trabalho, hoje foi feriado, hoje é dois Show, papai Obrigado 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 Obrigado